A nível académico eu nunca quis muito seguir o ensino superior, achava que valia mais uma questão prática e então quando acabei os estudos, pronto, o ensino secundário, decidi que estava na altura de começar a entrar no mercado de trabalho e, portanto, na altura, como tinha vindo de uma área de artes, entrei numa empresa que tinha uma gráfica, portanto, eles faziam publicações especializadas, na altura para a área da banca e o setor automóvel e eu entrei nessa empresa para ir fazer a parte gráfica das revistas e etc. Só que aquilo não era por ali, aquilo não mexeu assim muito com o bichinho e então, na altura, já para aí em 98 ou 99, eu decidi que estava na altura de começar a olhar para a web e tirei umas quantas formações na área web e, pronto, coincidiu mais ou menos que surgiu uma oportunidade dentro dessa empresa e comecei a trabalhar no departamento de web que abriram na altura, portanto, para digitalizar um bocadinho aquilo que era o papel, portanto, passar as revistas com o formato digital e também na altura começou um outro segmento de negócio, portanto, a fazer eventos sobre essas áreas, da área da banca, da área do setor automóvel, a administração pública. E aí